Eu sou Cláudia Safi, para quem não me conhece, eu sou diplomata e eu dou aula de árabe online, que é a língua dos meus ascendentes, dos meus avós maternos, já falecidos. Tem um vídeo aí que eu conto a minha história, como o árabe entrou na minha vida. E nesse assunto nós vamos tratar especificamente dos sons, das pronúncias mais desafiantes dentro do alfabeto árabe. Desafiante por quê? Porque esses sons simplesmente não existem na língua portuguesa. Dentro desses sons que existem no árabe e não existem na língua portuguesa, nós temos os mais e os menos desafiantes. Então vocês sabem que eu fui a aeromoça e no avião, gente, eu treinei, eu fazia os anúncios em árabe, Então é possível. Eu estive aí, na posição de vocês, e consegui desenvolver a fluência na língua. Claro que eu não vou enganar ninguém, eu não preciso enganar ninguém. O árabe é minha segunda língua. Eu ainda estudo o árabe. Não é como um nativo. Se houver algum nativo aí, parente, amigo de vocês, esteja ao seu lado, ou que você conheça alguém e mostre posteriormente esse vídeo, o que vai acontecer? A pessoa vai até rir, talvez, dessa minha pronúncia. Ou vai achar, ih, é estranho, porque eu sou estrangeira. Mas está bem próxima do nativo. Eu sei por quê. Quando eu fazia os anúncios em árabe, os passageiros perguntavam, Quem fez o anúncio é uma marroquina? É uma tunisiana? Por quê? Porque os falantes ali do magre, que no português a gente fala magrebe, né? Mas é o magre, eles têm um árabe um pouquinho misturado com outras línguas, como o berber e o próprio francês. Então, eles misturam, né? E saem um árabe, assim, um pouco, digamos, diferente. E tem alguma coisa diferente ali no ar, no meu anúncio. E aí eles vão, é marroquina que está falando? Percebe? Então, é normal, é comum. Mas o importante, o mais importante de tudo, é sempre você se comparar com uma pessoa só. Com você mesmo, com você mesmo. Tá certo? E é essa evolução que a gente tem que aferir, tem que avaliar, tem que medir e superar a si mesmo cada vez mais. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar superar a pronúncia desses sons que parecem difíceis. Eu não gosto dessa palavra difícil, mas que é possível com o tempo. Hoje eu só vou apresentar para vocês. Para começar, eu vou expor aqui o alfabeto, as letras. Só recordando, cada letra emite um único som. Vamos lá? Alif, ba, ta, ta. Jim, ha, ha. Dal, dal, ra, zay, sin, shin, ho, bo. Então, é o alfabeto completo. Vamos numerar aqui. 28 letras, tá? Cada letra emite um único som. Eu vou agora envolver as letras que nós vamos trabalhar. Ou seja, os sons que tem árabe e não tem no português, tá? É um primeiro filtro aí. Aqui faz o som do ar, vou falar qual o som que faz. A, a gente tem em português. B, T de tatu. Tá? Esse a gente não tem. A gente vai trabalhar esse aqui. Gim, a gente tem, né, de jardim, né? Esse aqui a gente não tem. Ró, de rabi. Ró, de rabi. A gente não tem. D de dado. D, a gente não tem. Rá, a gente tem. Z de zebra. S de saco. X de xícara. Né? X de xícara. Sol. Lúga da rabi. Lúga do sol. Lúga do sol. Lúga do sol. Tó. Não tem em português, não tem em português, não tem em português. Fá, a gente tem. F, a gente tem em português. F de fábio. A, a gente não tem em português. Esse aqui que é C, é caf de Cláudia, né? Caf. L de limão. M de maria. Nuna. N de navio. Rá. A gente tem algo parecido. Vamos envolver, tá? Vamos, porque a gente não tem o nosso... É como se fosse o H, né? Mas o H é mudo em português. Então, vamos envolver. Isso aqui é o U, isso aqui é o U. Então, nós envolvemos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Das vinte e oito letras, ou seja, vinte e oito sons. Podemos falar assim? Porque cada letra gráfica aqui representa um único som. Portanto, podemos dizer que temos aqui... Eu perdi a conta, acho que eram doze, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze sons que tem árabe e não tem português. Pronto. Feito isso, feito esses sons, vamos agora pensar o seguinte. Vamos falar cada um deles e ver como você pode superar esses sonhos. E isso é possível. Eu vou trabalhar na aula de hoje algumas técnicas com você, mas assim muito superficialmente, porém de uma forma substantiva para que você tenha noção de como é possível superar esse desafio. Vamos lá para o primeiro. Tá. Essa aqui é a letra? Tá. Olha só, olhem para ali, língua entre os dentes. Tá. Quem sabe inglês é como se fosse o estado think. Mas quem não sabe inglês, não se preocupe. É como se fosse o som do F, mas com a linha entre os dentes. Fica. Tá. F. F. Tá. Qual a dificuldade desse? Quase nenhuma. Um zero, né? É só colocar ali na língua entre os dentes. Tá. 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 Por exemplo, taura. Taura é revolução em arame. Tá. Tá. Então essa aqui não vou me desgastar muito. Essas aqui que eu vou marcar, essa aqui eu vou botar, eu vou botar uma... Eu vou fazer um outro círculo em volta nesse grupo de cinco letras, ó. Essa, 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 tá. Essa aqui eu vou botar aqui nesse grupo de cinco, mas essa aqui existe em português, é o R. Tá. Um, dois, três. Essa aqui, ó. Essa 19. E essa aqui, ó. Por que que eu estou grifando, estou ressaltando essas cinco? Essas cinco aqui, ó. Rá. 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 O que que vocês veem em comum com ela? Você brasileiro. Você luso-falante. É o seguinte, elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. Então, qual a diferença de Rá pra Rá? Você vai falar, ah, claro, é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Mas aí, gente, é a diferença, por exemplo, de você falar quente ou falar a palavra... Desculpa, eu vou ter que falar. Pode falar no YouTube, palavrão? Sabe o palavrão M de... Né? 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 Vocês completam? Então, é a diferença entre falar quente ou mer. E eu vou dar um exemplo prático. Olha que vergonha. Olha que situação. E isso é uma coisa, gente, que nem nós estrangeiros somos perdoados. Tá? Porque nós temos o álibi, né? De falar uma coisa, não saber pronunciar errado. Isso é, ah, é estrangeiro falando, tudo bem, de dar um desconto. Agora, quando esse problema da pronúncia enseja uma outra palavra falada perfeitamente e é um palavrão, é complicado. Então, como é que a gente vai fazer? Eu estava falando desse fenômeno do Rá e do Rá. O que que acontece? Eu trabalhava na aviação, como vocês sabem, e chegou um tempo que eu trabalhei para a aviação presidencial dos Embrados Árabes Unidos. Os passageiros eram os sheiks da família real e eu estava voando tudo lá na primeira classe. Imagina algo acima da primeira classe. Então, quando o passageiro chega, nós temos uma bandeja com toalhinhas, né, toalhinhas, que elas ou estão muito geladas, isso tudo é preparado antes, duas a três horas antes do voo, tem todo o preparatório, preparativo para receber o passageiro, o VVIP. E aí, tem lá as toalhinhas geladas e tem as toalhinhas muito quentes, a gente coloca a água fernendo, tem toda uma técnica, a fumacinha chega, né, levanta. E tem a fria. Toalha fria é barra, barra. E a quente é rar. Com essa aqui, sem o pontinho, tá, que tem ponto e tem vando. Gente, qual a diferença? Aqui a pronúncia é rar, rar, não arranha. Arranhar é como se você vai cuspir, sabe? Rar, rar, rar. Percebe esse arranhar? Esse arranhar tá aqui com o ponto. Aqui, não arranha. É rar, rar. Como se você botar um bafo na janela. Rar, rar, rar. A outra é rar, rar, rar. Parece que vai cuspir. Tá claro. Portanto, rar, rar, rar é quente. Uma toalha é quente. Então, tem que falar barda ou rar. A minha colega da Eslováquia, uma grande amiga, engraçadíssima, ela foi oferecer o shake e ela, claro, a gente tenta falar o árabe, né, com eles, o mínimo, pra poder ficar elegante falar. Esse pouco que vocês sabem já tá muito elegante pra vocês se comunicarem com uma pessoa árabe. sabe? E aí, ela foi oferecer. Você quer uma toalha fria ou você quer merda? Foi isso porque ela falou barda ou rar. Rar, rar. O shake morreu de rir, né? Ah! Que eles, né, são bem... Ele riu. Não, você não pode falar assim comigo. Você vai ser demitida. Assim, brincando, claro, com ela. Ela, meu Deus, o que que eu falei? Bardo, rar? Aí, ele ria mais e mais. E aí, eu vendo a cena, eu falei, Helena, não. É horror. É the same thing. Não é a mesma coisa. Então, eu gostaria de trazer esse fato que aconteceu pra vocês verem como é sensível. Recentemente, eu postei um vídeo no supermercado. Vocês lembram? Então, houve uma cena lá com um egípcio que trabalhava no supermercado e eu fiz uma pronúncia equivocada e ele observou. Então, assistam lá de novo que vocês saberão. Portanto, a pronúncia é de fundamental importância. Nem que seja o esforço por pronunciar. Ora, se aqui não arranha, não arranhe. Faz r, r, de habib. Aqui é r, 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 tá? R, r, r. Então, vamos continuar. VEL. VEL, de novo, língua entre os dentes. Qual a diferença do... Tá? Pro... VEL. Aqui faz... S, s, s. Soura. Né? A palavra taura. Aqui. Vê, vê, zê, zê, raba. Verbo ir. Zê, r, ba. Zê, zê. É o mesmo fonema. Quem conhece fonética, conhece a expressão surdo e sonoro. Aqui é o F, é surdo. E aqui é o mesmo fonema sonoro. Z. Em português, a gente aprende a questão de surdo e sonoro com, por exemplo, P e B. P, B. É o mesmo fonema. Só que P é surdo. B é sonoro. Por quê? Porque tem um som, tem uma voz por trás. B, B, P. É seco, é surdo. Surdo e sonoro. Mesmo fonema, Língua entre os dentes. Só que aqui é surdo. Do inglês, Think. E aqui também do inglês, These, That, Those. Para quem sabe o inglês. Quem não sabe, não tem problema. Surdo, T. Sonoro, D. Joga um som por trás. Então, vamos para o próximo. Qual é o próximo? Aqui o bicho pega. Claro, quando não é comigo. Claro que vocês são meus seguidores, o bicho não vai pegar nada. Porque a gente vai superar isso hoje. Está certo? Vamos lá. Aqui é a letra sodo. Sodo. Vocês vão falar, o S, né? Não, não é o S. O S é esse aqui. Sim. Sim. Normal, de saco. Sá, si, sul, sá, sá. É esse aqui. Aqui não é S, gente. É sodo. Sodo. Para você pronunciar bem, você pega a língua, joga lá atrás e tenta falar o próximo som como se fosse uma letra O. Não existe O em árabe, né? É so, so. De tão forte, parece que a próxima letra é um O. So, né? So. E bota a língua lá atrás. É o único idioma, né? Conhecido no mundo que tem esse som. Esse e esse próximo que é dodo. 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 De tão forte, finge que depois vai vir a letra O. Do. 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 Esse aqui não é, esse aqui é o D. A letra O, que é D de dado. D, D de dado. Aqui é dodo. Dodo. O nome dessa letra é dodo. Dodo. Tá? Aqui é sol. A gente trabalha bem isso com a sua palestração, mas aqui você precisa saber que existe uma frase famosa em árabe que fala assim. A língua árabe é a língua do dodo. Porque é a única língua que tem esses sons. Ele fala, luhat al-arabiyat, luhat al-dod. A língua árabe é a língua do dodo. Dodo. Faça só o esforço, tá? Dodo. Dodo. Sod. Sus. Sus. Pinto, né? Sus. É só do início, o depois só do de novo. Sus. Sus. Então, só do e dodo. São essas letras pra você falar bem forte. Faz esse esforço. Então, são letras que não tem. São sons que não tem na língua portuguesa. Da mesma forma, né? A gente ainda não chegou na mais assim que eu considero que foi mais desafiante pra mim. E eu vou passar pra vocês já já. Ainda não cheguei nela. Por enquanto aqui tá light. Tá bem tranquilo, gente. Tó. Tó. Esse aqui não é o T de tatu. O T de tatu é a letra 3. Que é a letra tá. Né? Aleph, ba, tá. Tá de tatu. Não é nenhum mistério. Agora, essa aqui é um tá mais forte. Que só tem também no árabe. Por exemplo, que eu conheça só no árabe. Tó. Tó. Você tenta fazer um jogo com a língua ali, de demorar um pouquinho, e sair um tó. Tó. Né? Desce só o que ele fica aqui. Quando ele é criança, a gente brincava. Tó. 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 Tenta fazer um breve. Tó. Né? Tó. Eu tenho até uma... Por exemplo, aeroporto, em árabe, é motor, motor. Onde é que eu posso escrever? Vou escrever aqui no cantinho. Motor. Motor, aeroporto. Estão visualizando ela aqui no meio? Motor. Que parece que é matar. E tem um episódio interessante, quando a gente estava evacuando o Iraque, né? Pra... Essa coisa geopolítica aí, que eu não vi no caso comentar. O nome do aeroporto no... No Ibadah, lá no Iraque, era o aeroporto Saddam Hussein. O nome do aeroporto, né? Saddam Hussein. E os funcionários da construtora que estava lá, sediada lá na... Estava fazendo obras lá no Iraque, estavam sendo às pressas, né? Evacuado lá do Iraque, né? E aí, isso foi por ocasião da guerra do Golfo, que houve a invasão do Kuwait pelo Iraque, né? Então, as construtoras brasileiras que estavam no Iraque evacuaram seus funcionários imediatamente. Então, estava esse ônibus lá, isso que me contou foi um funcionário que, posteriormente, recentemente, que eu estava na... Recentemente, que ele já faz 10 anos que eu estava na Catar, estava lá trabalhando e me contou, me narrou esse fato. Eu achei bem interessante e repasso aqui pra vocês. Estavam todos no ônibus, os brasileiros, e o Iraque ano lá no volante, esperando todo mundo entrar pra poder ir pro aeroporto Saddam Hussein. O nome do aeroporto era Saddam Hussein. E aí, eles sabiam que o aeroporto em árabe era Mator, Mator. E aí, eles estavam... Sabe quando faz aquele coro? Aí, o pessoal no ônibus, Mator Saddam Hussein! Mas era, tipo, matar, né? Matar ele. Matar Saddam Hussein! Matar Saddam Hussein! E aí, o motorista do ônibus falou assim, larva, né? Espera, porque já estou indo. Achando que eles estavam cantando, tipo assim, vamos logo pro aeroporto, motorista. Vamos pro aeroporto, vamos pro Matar Saddam Hussein. Mas os brasileiros já estavam fazendo piada, né? Matar Saddam Hussein! Então, é uma piada. É piada pronta, né? Não sei se interessa. Mas pra vocês não esquecerem que tem o Tó, que eles pronunciaram com toda a força. Matar Saddam Hussein! Matar Saddam Hussein! Matar! Matar, tô, 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 tô. Então, essa foi a piada, né? Não sei se tem graça ou se não tem. Mas, enfim, independentemente disso, serve pelo menos pra vocês não esquecerem que tem o Tó, que não é Tá, Tamafturra. Isso aqui é o Tó, Tó. Depois do Tó, com uma grafia bem semelhante a ele, com a diferença que temos aqui agora, um pontinho, é uma letra que aparece muito pouco. Até no próprio dicionário, se você abrir na letra Vó, ela vai ser uma letra que tem poucas palavras, sabe? Mas aqui, como é que vai ser isso aqui? Pense assim. Olha só. Vamos retroceder aqui um pouquinho. Aqui era o Fá, que era o T-H, língua de dente. Fá, fá. Mudo. Surdo, desculpa. Fá. Aí depois vem Vá. Fá, fá. Mesmo fonema. Surdo, sonoro. Aqui, o Vó é parecido com esse fonema, esse sonoro. Vá. Mas é forte. Vó. 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 Tá certo? Nidão, por exemplo. O sistema, Nidão. Vó. Vó. Mesma ideia que a gente trabalhou no Tó, podem pensar pro Vó. Tá certo? Vó. Agora, vão vir essas duas letras que eu vou pular pra deixar pro final. Então, aqui é a parte do coração, né? Vó. É, pare... Aqui, esse som não tem em português. É como se fosse um cachorro engasgado. Vocês já viram um cachorro engasgado? Quer dizer, ó. Eu cresci com um cachorro. E quando um cachorro engasgado, as bestias que a gente dava pro cachorro, ele... É esse, exatamente esse. É tão forte que o libanês, ele não fala, ele omite. Então, por exemplo, carrua. Carrua é café. É carrua. E o libanês vai falar arrua. Arrua. Né? Arrua. É o cauf. Que é diferente do cauf, que é de ser de Cláudia. Né? Então, tem aquele fenômeno do... Carrua, porque vocês já estão cansados de saber... Xucran. Obrigada, meu amor. Jéssica, filha da minha irmã. Linda. E daqui a pouco vem aí. A Ayla. A Ayla. Vem por aí, daqui a pouco. Então, o Cali e Cali, vocês já sabem bem a diferença. Eu não me importo de repetir. Algumas pessoas falam assim pra mim. Você é muito repetitiva. Eu não me incomodo de receber. Porque tem a chuva pra se molhar, né? Eu não quero agradar de gregos e troianos. Não é a minha... O meu objetivo. O que for servido, que eu falo, você usa. Pega o que não serve, joga fora. Esquece, né? E é isso. Vida que serve. Tá, gente? Mas o meu objetivo aqui é a repetição como técnica de memorização. Ou mnemônicos. Como uma tora aí tem, né? Uma seguidora falou que não esquece mais. Então, isso é muito bom. Cof. Não se confundir com esse. Na pior das hipóteses, faça um esforço. Não quero brasileiros. Nós somos brasileiros. Nós temos o hábito de falar a mesma coisa. A mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por favor, se tiver que acreditar só em uma coisa em mim, na aula de hoje, mesmo que não dememorizou nada disso, só uma coisa. Os sons em árabe, por mais parecidos que sejam, para o árabe, é muito diferente um do outro. Só memoriza isso na aula de hoje e faça um esforço para diferenciar esses sons. Daí a importância da alfabetização. Percebe? Por quê? Mesmo que não esteja interessado com o árabe padrão, o árabe clássico, que é todo direito, é louvável o árabe coloquial. Tem um amigo que fala um brilhante árabe coloquial. Mas se soubesse o alfabeto, ia estar falando um árabe coloquial assim de arrepiar. Porque os sons iam ficar bem próximos. Um é AM, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Estou já tomando um café. Ele não ia sair como um árabe. Eu sou Cláudia Açaf. Eu não sou Cláudia Açaf. Eu sou Cláudia Açaf. Percebe? Para um árabe, isso é diferente. Ace, ace, fé. Eu sinto muito. Não tem nada a ver. É outra palavra, tá? Então, vamos continuar. Continuar. Pausa, né? Vocês tomaram um cafezinho, foi, né? O seu banheiro foi. Vamos voltar aqui, concentrar, porque temos agora essas duas aqui que nos esperam. O rá, vamos, antes de vir para essas duas, vamos terminar aqui no rá. Essas que eu sublinhei, eu não tenho uma caneta verde. Se eu tivesse a verde, fica a dica, eu vou botar a setinha. Tem um vídeo no YouTube que eu separei uma série, os cinco R's. É um vídeo aí, até botei no bit.ly, não sei como é que fala, bit.ly ou bit.ly, que tá assim, bit.ly, para botar barra, os cinco R's. Eu escrevo R, 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 S. Os cinco R's. R's entre aspas, tá, gente? Por quê? É esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, que a gente vai ver daqui a pouco, e cinco. Tá? Cinco R's. Eu chamo de R's entre aspas porque, para a gente, brasileiro, parece que é tudo R, né? Por exemplo, Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Como é que eu falo Rio? Eu falo R, Rio, de Janeiro. A mesma grafia, mesma letra, R e R. Uma eu falo Rio, a outra eu falo R, Janeiro. Percebeu? Ó, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, ó, tá, ó. Pronto, acabou, já decorou. Tá? Decorou isso, acabou. Isso aqui só tem o som de tá. Em português isso não acontece. Então, esses cinco aqui tem o som de, ó. Rá, rá, ré, 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 ré. Cada um deles eu explico detalhadamente na série dos cinco R's. Vocês vão lá e tentem pescar lá essa série no canal YouTube Ára de Afácio, vocês vão achar. Então, esse aqui, que eu envolvi também não tem o português ou tem, equivocadamente, é o R de Rio de Janeiro. Como é que eu falei Rio? Rio, rio. Não é bem levezinho, eu não falo r-io, quase cuspindo como esse r-io, não. Eu não falo r-io como r-ra-ib, não. Eu falo r-io, r-io. Igual o H de house, no inglês, house. Bem tranquilinho, né? só que em português isso não existe existe no rio janeiro a gente fala rio mas por exemplo um sulista né se tiver algum seguidor aí do sul se pudesse manifestar vocês vão falar rio de janeiro de janeiro tem que ser capaz descobriu é soltar você não é larja né larja soltar é é o ra né agora esse ra não existe no português por isso que eu vou para finalizar nossa live nós vamos agora encarar esses dois que quando eu criei essa live o título dessa live a nossa na nossa cabeça estava somente esses dois esses dois são mas eu é estendi a o teor da aula de hoje para eu ampliei para ações que tem no árabe não tem no português que só por esse fato já se torna um desafio que é facilmente superado como eu já mostrei né os cinco erros vocês vão lá superar ou assistindo ao vídeo já tá aí no youtube agora esses dois esses esses dois realmente eu tenho que concordar com vocês que isso que faz o árabe ser árabe claro que é no hotel arobia no hotel todo todo mas aprendeu a falar o b forte morreu todo 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 sou aprendeu agora esse aqui cara isso aqui é complicado porque vamos falar do é essa letra não existe no no português no português como você já sabe mas se vocês encararem essa letra como uma consoante como outra qualquer fica mais palatável primeiro lugar não é a a aqui a acabou isso aqui não é a tá então se você manifestar um pequeno esforço já cobre já já tá bom já tá muito bom em vez de falar que ela já sabe para que ela já é essa essa ela já dá um esforço né nem eu devo falar igual um árabe do árbitro assim não precisa fazer falar isso tudo mas aqui eu exagero para vocês verem então é bem social essa essa vem da garganta é cultural daí esperando se vocês encararem vamos na transcrição não gosto de transcrição mas como tem muita gente que não é alfabetizado tá dando para ver aqui embaixo pessoal pessoal já tá aqui embaixo então aqui ó finge que a letra vão trabalhar com a letra b de bola ó letra b vamos ver aqui ó vou fazer as cêladas b não é uma consoante tranquilinha b b b b b você não consegue falar isso b 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 Agora B, só que ele é B, agora é a consoante, o A, N, botão 9 com U. Agora B, vou fazer a mesma coisa, é uma consoante, só que não é o B, é o A, N, com I. Olha que simples! Bá, Bú, Bí. A, Ã, Ã. A, Ã, Ã. A, Ã, Ã. Na dúvida, fiz que estava passando mal. Se eu não estou com dois mais, a gente não faz assim. É esse som. Agora vamos para a última palavra, para a última letra que tem esse som. E aqui eu vou dar um truque que vocês não vão ter esse truque em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O professor que me passou esse truque, ele já não está entre nós. Ele já não está entre nós. Ele era um gramático, uma pessoa, o professor Van Duque, Alarhamu, aprendi muito com ele. Nossa, que catedrática da linguara, uma sumidade. E ele me ensinou uma pronúncia para esse reino, que nós não temos. Eu vou passar aqui em primeira mão para você. Isso você não vai achar em livro nenhum. Mas foi o que me libertou para falar o reino. Que dizem que parece com R francês, do Paris, né? Mas como eu também não sou, eu não falo fluentemente o francês, eu não sei até que ponto se parece ou não. E já li alguns livros que não é o R francês. Ele pode parecer com R francês, mas ele não é o R francês. E o professor Van Duque, Alarhamu, ele me passou um truque que eu vou passar aqui de antemão para vocês. Eu preciso que vocês lembrem de duas coisas. A primeira, lembra que eu falei daquele fenômeno de surdo e sonoro para fonema? Quem não é da área linguística, quem não é das letras, né? Quem não conhece essa parte de fonética, não conhece esse termo. Mas eu já expliquei para vocês, né? Surdo, F, sonoro, V. Ou vamos, vamos ficar no português verbo. P e V. P, V. É o mesmo. P, desculpa. P, B. Mesmo fonema. P é surdo. B é sonoro. F, F e V. F, V. Mesmo fonema. F, F é surdo. V é sonoro. Então, tendo em mente essa lógica, aí nós vamos aprender a pronúncia do R, R, M. Tem dois truques. Mas eu vou dar esse primeiro do surdo e sonoro. Existe no alfabeto o mesmo fonema do R, R, M, que é um fonema sonoro. Mas surdo. Que letra vai ser? Que letra vai ser? É o Rá. O Rá, aquele que parece que a gente vai cuspir, sabe? Cuspir, né? Aquele bem arranhado, ele é surdo. Não tem som. Olha o Rém. O Rém vai ser igual ao Rá, mas agora a gente vai colocar um som. É um som. Tente fazer só o som, sem fazer o fonema. Ah, agora vamos fazer só o Rá. Agora os dois juntos. Os dois juntos. Não estou passando mal. Gente, esse truque é genial. Muitos alunos meus, quando eu dava aula presencial no passado, não conseguiam. Ou conseguiam fazer R, 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 se fosse cuspir. Ou conseguiam fazer R, 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 R. É um som, não. R, 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 R. Eu peço que vocês façam os dois juntos. Vamos lá. Um, dois, três, já. R, 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 R. Quando eu estiver sozinha em casa, eu faço. Eu só vale, vai, 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 vai. Você conta isso. Vou colocar no ar. Calma, tá aqui. Quando eu estiver sozinha em casa, eu faço. Quem não quiser usar o truque do professor Rubando, hein? Adelio, como? Ai. É bem fácil, ó. Joga um som. R, 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 R. É um pouco nojento. Mas é um truque. Você pega o seguinte. Você pega um pouquinho de água ou saliva. Mas para título didático, eu vou botar água. Só ia botar com duas garras. Não, estou falando sério. Estão rindo, mas estou falando sério. Gente, eu estou hoje com vocês superando esse obstáculo que todo mundo fala, que é a língua árabe. A língua árabe, gente, o obstáculo é só esse. Que tem sons que não tem no português. Então, a gente está superando esse dilema aqui. Mas tem que avisar aos russos, né? Avisa, combina antes que você vai estar treinando lá. Então, olha só. Sabe quando você está com dor de garganta e você faz um gargarejo? A gente não faz isso, pra ver? Então, é o gargarejo. Só que é um gargarejo, de novo, com o som. Tá? Então, vamos lá. O que? E agora vai me expir aqui. Agora vai. Por favor. Esse é o som do rai, né? Saliva. Sem som fica seco, ó. É o rai. De cuspir. Tem que botar um som, gente. Solta a voz. Junto com o arranhado. Tá? Então, o gargarejo permite que você faz isso. Saliva. Deixa eu botar aqui. Esse é o rai. Aí você vai falar, Cláudia, pelo amor de Deus, fala uma palavra que tem esse rr. Vamos lá. Hoje é a capital do Iraque, né? Al-Iraque. Vamos botar aqui. Rakeshaw. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Al-Iraque é o país Iraque. Ele é o país Iraque. Al-Iraque. 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 Iraque. Iraque. Qual a capital? A acima. Bagdad. Vá. R-dá-l-á-l-á-l-á-l. Ba-r-dá. Olha o dito cujo aqui. Apareceu a margarida. Tá aqui, ó. O reine. Ué, Cláudia, não era assim o reine? Mas é assim. A letra em árabe isolada, a letra em árabe, cada letrinha daquela do alfabeto que eu apresentei para vocês, ela assume quatro formas distintas a depender. Se ela estiver no início de uma palavra, ou seja, se ela for a primeira letra de uma palavra, ela assume esse formato. Se ela estiver no meio de uma palavra, ela assume esse formato. Um triângulo invertido, você pode até pintar se quiser em uma bolinha. Ela pode fechar uma palavra, é a última letra da palavra, né? Ela vai vir aqui, ó. Eita. Vai vir aqui, depois de ficar nesse para baixo. E o pontinho ela vai receber, tá vendo? Ela vai misturar o do meio com essa barriga do final. Se ela for um final, esse aqui é um ponto, tá gente? E se ela for um final separado, isolado, pode ser se a letra anterior, anterior é pra cá, tá? A lógica em árabe. For uma letra que não se liga com a seguinte, ela vai ser uma letra final igual a letra isolada. Então, aqui a medial, o reine medial tá aqui em Bagdá. Tanto é que vocês podem ver que a transcrição Bagdá em inglês é Bagdá, Bagdá, Bagdá. O amigo vai saber pronunciar Bagdá, Bagdá, Beamerica, Bagdá. É assim que eles transcrevem. Por quê? O reine, peça do gargarejo, é universalmente transcrita com G, H, juntos. Isso aqui é igual a esse ponema reine. Por isso que no inglês eles tão somente transcreveram em árabe, B, aqui, B, reine, aqui. O A é o de acrítico Fathá, tá aqui. Dal, aqui, Dal, e terminando no Dal, de novo. E aqui o Aleph longa, ah, porque é o A longa. Bagdá, bagdá. Então, como é que a gente vai fazer esse gargarejo? Claro que, quando você estiver falando, você vai falar capital do Iraque, B, Aí você não vai falar, um momentinho. Ninguém vai falar assim, né? Pelo amor de Deus. Você vai falar bem social. Junta um pouquinho de saliva. Tá certo, gente? Então, foram umas brincadeiras que a gente fez aqui, mas é pra, com o intuito de tentar permitir que vocês memorizem e quebrem um pouquinho essa barreira de que, Ai, é difícil. Não é difícil. É questão de prática. O A, me lembra? É uma consoante. Assim como tem babubi, tatuti. Aí, normal, quer dizer, normal, só avisa, né? Você tá estudando babubi, mas assim, é bem normal, tá? É normal, quer dizer, não tem nada, assim, de, ah, não tem nada. Faz o esforço. Então, é, a pessoa já tá se preparando aí pra dar um, 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 um stop, mas eu vou, eu vou ficar por aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, mais alguma pergunta, alguma possível. Muitas portas se abrem se você conseguir superar esse tipo de obstáculo, isso aqui não é nada, tá? Seria uma minha falar, então qualquer um vai falar. Tá certo? Um beijo grande. E lá, ali, cá, e lá, ali, cá. Produção, oi, precisa deixar o que? Produção, oi, precisa ficar me vendo. Beijinho, vou pegar aqui, não, graças a Deus.